Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui pra dar aquela pregadinha E hoje eu quero falar sobre uma das questões mais importantes da minha vida Que é a questão do discipulado Nós já falamos um pouco sobre isso aqui quando a gente falou sobre a vida de Davi Em outros momentos que a gente falou sobre legado Mas hoje eu queria tirar um tempo pra falar um pouco da minha experiência pessoal com o discipulado E por que que isso tem sido tão importante pra mim A palavra de Deus diz em Provérbios 27, no versículo 17 Que assim como o ferro afinha o ferro, também o homem, o seu amigo E eu reconheço que se não fosse pelos homens de Deus na minha vida Eu jamais teria chegado onde cheguei, estaria indo pra onde eu estou indo Porque essa mentoria, esse discipulado é algo que tem me ajudado insanamente a crescer A melhorar e aperfeiçoar onde eu tenho falhado Sabe, eu tive e tenho o privilégio de ter um pai maravilhoso Que é um homem de Deus, um homem enraizado na palavra, na presença e no secreto de Deus Com quem eu pude me abrir e compartilhar meus problemas e que eu tava passando E ele tinha essa visão de discipulado Não só porque ele sabia que era importante pra mim Mas porque ele também estava sendo discipulado E eu digo discipulado algo diferente de uma mentoria De onde você tem uma pessoa que te inspira Mas não é algo que existe um relacionamento, uma conexão Porque eu sei que o que eu tive é o privilégio de poucos Algo que eu pude experimentar com o meu pai Mas não foi só aí que aconteceu o que eu tenho experimentado com o discipulado Porque ao mesmo tempo, enquanto eu ainda era um adolescente Eu pude experimentar isso com os líderes da nossa igreja Eu tive pessoas maravilhosas que estavam ali servindo, liderando as nossas células Que eu pude ter esses tipos de conversa Onde eu podia chegar e me abrir e falar sobre o que eu tava passando Como eu tava me sentindo E essas pessoas foram instrumentos de Deus na minha vida Pra me ajudar a ver coisas que eu não podia enxergar sozinho Me ajudaram a identificar fraquezas que eu não podia identificar sozinho E a vencê-las E me ajudaram a ver coisas positivas na minha vida Que eu não sabia que tava fazendo tão bem Onde eu pude ver a graça e a misericórdia de Deus E achar um pouco de ânimo quando eu tava desanimado Sabe, eu acredito que isso é um exemplo bíblico Que se repete de novo e de novo A gente vê isso desde o Velho Testamento Que existe algo muito grande Sobre esse tipo de amizade Onde existe esse discipulado E eu acho que o maior e melhor exemplo que eu posso usar É o nosso Senhor Jesus E pensar que ele pegou 12 caras mó esquisitões Cheios de falhas e problemas e defeitos E pessoas que quando você lê Até é engraçado o quanto a gente consegue se identificar com essas pessoas Porque elas são tão falhas como nós Mas Jesus confiou a eles um baita propósito E eu e vocês estamos aqui hoje Assistindo esse vídeo Onde eu estou falando sobre Jesus e discipulado Por causa dessa galera muito louca Porque um pouco mais de 2 mil anos atrás O Senhor Jesus confiou essa tarefa pra esses caras E eles foram cheios do Espírito Santo E graças a Deus foram discipulados por Jesus E olha nós aqui E apesar do Senhor Jesus não estar aqui Impressou hoje na Terra Pra poder discipular você Que você pode falar, né? Ué, ele não só nos deixou Nosso querido Consolador e Espírito Santo Mas ele nos deixou uma ordem E um mandamento de ir e fazer discípulos Agora se o próprio Jesus entender algo tão especial Num a um E ver aquelas pessoas sendo trabalhadas Quem é? Qualquer outra pessoa pra dizer o contrário Porque fala sério Olha a vida desses discípulos E apesar do privilégio que eu tive De ser discipulado pelo meu pai Pelo meu sogro Que são pessoas maravilhosas Não foi só aí a minha experiência de discipulado Eu pude ser discipulado por pessoas próximas da minha idade Não eram pastores ou preletores Ou líderes de louvor De alguma maneira eram pessoas Que tinham um relacionamento íntimo e profundo com Deus E cara, poder ter aquilo com aquelas pessoas Mudou a minha vida E de novo eu quero ressaltar Que isso não é só ter alguém na sua vida Que você admira Mas que é uma pessoa distante Eu tô falando daquela pessoa perto de você Que tá um nível acima Um nível adiante E talvez você tá muito acostumado com o que eu tô falando Porque a sua igreja trabalha Talvez com uma visão de células E tem essa ênfase no discipulado Ou talvez você não faz ideia Disso que eu tô falando Como é que isso funciona Mas basicamente o que eu quero dizer É que ter esse momento Onde o ferro afia o ferro Onde outros homens de Deus Falaram sobre a minha vida Israel, o que foi difícil pra você nessa semana? Ou muitas vezes eu nem esperei eles perguntar Mas porque eu queria aquela intimidade Eu fui atrás deles E eu já enchi os picó Falando Mano Isso foi difícil pra mim essa semana E ter aquelas pessoas que se importam E que podiam me ajudar E que estavam ali próximas Pra me ajudar a crescer Me ajudou muito E eu tenho certeza que vai ajudar você A vida cristã e a jornada com o Senhor Ficam muito mais fácil Quando a gente não precisa fazer isso sozinho E nessa semana eu quero encorajar você A não fazer isso sozinho Eu não sei se você tem um discipulador Se você tem alguém que você pode abrir o coração E conversar Mas eu quero te encorajar A buscar isso na sua vida A buscar esse discipulado Com consistência Sabe, talvez você pode chegar no seu líder de célula Ou no seu líder da igreja Que de alguma forma Tá acima de você E perguntar pra ele Se ele não consegue arrumar uns minutinhos Pra você toda semana Pra você conversar um pouquinho Você pode grudar naquelas pessoas Na sua igreja Na sua célula Que você admira E você tem visto que elas têm crescido E juntar nelas Pra aprender junto com elas Sabe, nessa pregadinha de hoje Eu não quero trazer 103 razões bíblicas Pelo qual o discipulado é importante Eu quero te dizer uma coisa Foi uma benção na minha vida E você devia estar fazendo isso Você devia estar experimentando isso E não é uma coisa complicada Não precisa de uma fórmula secreta Um vídeo tutorial Com 42 passos Você ser discipulado por alguém É você ter alguém que você pode abrir o coração E essa pessoa vai te ajudar na caminhada Ela vai te desafiar a crescer E é importante ter algo de consistência Alguém que vai poder te acompanhar de perto E se você não tem vivido isso Eu queria te encorajar A encontrar isso de alguma maneira E se você não sabe muito bem O que fazer nessa hora Eu quero te encorajar a orar E pedir ajuda pra Deus Pra Ele te ajudar a encontrar essas pessoas E um passo muito importante É que você seja humilde Pra aprender com os outros Porque você vai tirar muito proveito De se colocar nesse lugar Beleza? Deus abençoe vocês A gente se vê no próximo vídeo